Em Sapucaia do Sul, uma iniciativa une moradores e começa a mudar a paisagem de alguns pontos críticos da cidade. O que era lixão, agora está se transformando graças à comunidade que abraçou o trabalho feito pela prefeitura do município. Algumas cavadas na terra e o buraco já tem tamanho suficiente para receber a placa e a esperança do seu Valmir. Com a ajuda dos vizinhos. A gente sozinho não se faz quase nada. Agora com os vizinhos juntos nós vamos longe. E aí a intenção de nós não deixar botar mais lixo. Foda aí, gato. Nos fundos do terreno do bairro Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, ainda dá para ver o lixo. O local vivia coberto da sujeira deixada por gente de fora e até por moradores da Redondeza. Depois de mais uma limpeza feita pela prefeitura, Dona Luísa teve a inspiração. Antes de botar o lixo eu vou plantar essa planta ali, que ali vai ser respeitado. Não vai juntar lixo e muito menos mosquito. São mais de 100 pneus, a maioria trazida pelo seu Manuel. A Dona Joana e a Dona Luísa vão ajudar a pintar. E todo dia tem gente aqui cuidando das plantinhas. Com tanta gente envolvida, ficou fácil dar um nome para esse espaço. Era para ser Jardim da Vua Luísa, mas daí eu ficava eu sozinha no jardim. Não, eu disse eu vou botar a vizinhança que vai ser Jardim da Comunidade. Que daí todos os vizinhos têm uma parte aqui. E não é só nesta comunidade que o jardim substitui o lixo. Em 16 outros pontos da cidade, as floreiras ajudam a espantar o mau hábito de quem joga sujeira na rua. Melhor para o seu Pedro, que mora ao lado do primeiro jardim implantado pela prefeitura em um terreno desabitado. Agora está me maravilha, né? Boa, porcaria, tudo aí de sujeira que tinha aí, né? A Secretaria do Meio Ambiente cuida da manutenção e orienta os moradores. As vantagens são muitas. Além da cidade ficar mais bonita, também fica mais limpa. Uma vez por semana era certo que a gente tirava em média de três a cinco cargas de caminhão, né? De entulhos. Antes a gente tinha que deslocar os caminhões, né? Deslocar os próprios caminhões da Secretaria ou alguma empresa que é terceirizada, né? A vir fazer essa retirada. E hoje não precisa. Hoje a gente vem com duas, três pessoas, né? E fazemos aí a manutenção dos pneus e plantemos flor, uma coisa que meia hora a gente faça, né?